A gente tem que se sentir orgulhoso, foi isso que eu falei para os jogadores agora, orgulhoso por tudo que a gente fez até agora. Triste por hoje, já enfrentamos a equipe que veio fechada, a casa de Botafogo, Santos e São Paulo, e a gente conseguiu resultados positivos. Hoje não aconteceu, faz parte, levantar a cabeça, segunda e terça trabalhar para fazer um grande jogo em Chapecó. Mesmo com as mudanças, improvisações no final do jogo ali, que o Balboeira sentiu, eu acabei puxando o Gabriel para trás para colocar o Jadson em campo. Dificilmente eu vou desorganizar e vou sair da minha linha de trabalho. É o jeito que eu trabalho, se eu fizer algo diferente, as chances de eu conseguir alguma coisa são menores, se eu fizer algo que eu não trabalho. Quando eu olhar para esse jogo aqui, a gente tem mais pacientes. O jogo era pelos lados, a gente passou que o jogo era pelos lados, a gente até cruzou bastante bola no primeiro tempo, se não me engano foram 14, e depois a gente começou a centralizar muito, onde estava muito fechado, a gente tentou pedir isso, para que abrisse e chegasse dos lados, é a grande lição que eu levo desse jogo. Eu sou muito ciente e muito tranquilo de tudo, eu vou lá todos os dias e trabalho demais, sempre buscando o melhor. Infelizmente as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina. Mas foram 34 jogos, 34 alguém falou aí, né? 34 jogos, um turno inteiro, 19 partidas, a melhor campanha. Nós temos que nos sentir orgulhosos, foi isso que eu falei lá. Vestiário triste, normal, como se a gente não tivesse essa invencibilidade, ia ficar triste mesmo, se fosse uma derrota em outras circunstâncias. Mas é isso, perdemos para a Inter de Porto Alegre nos pênaltis, todo mundo triste, e no outro dia levantar a cabeça que tinha uma semifinal de Campeonato Paulista, e é assim, preparação para mais uma decisão em Chapecó na quarta-feira. A questão da parada aí, se a gente não tivesse o volume, intensidade no jogo, isso aconteceu, acho que só os minutos finais descaracterizou um pouco, mas mais pela formação, Gabriel de Zagueira a gente desconfigurou um pouco ali, mas a intensidade, o volume do primeiro tempo, uma parte do segundo tempo, ela foi alta. Então, a preocupação mais de quanto se para é isso, mas isso aconteceu, porque a gente trabalhou dois dias nesse período aí, como se fosse jogo, a gente programou bem esses dias, então não tem problema nenhum não. A questão do Arana e do Balbuena, no último jogo contra o Sport, já sentiram tanto que eles ficaram um pouco mais para voltar para o campo, essa semana o Arana ficou dois, três dias, então não foi pela parada, a gente controlou bem para que não tivesse problema. São situações que aconteceram aí já desde o jogo contra o Sport.